Se ela já iniciou desde a criancinha e nunca mais parou, pode ser que alguma coisa você percebeu na gravidez que você precisaria demarcar um território. Então talvez é muita gente falando da gravidez, muita gente querendo escolher o nome, muita gente querendo dar palpite no quartinho do bebê, essas coisas, sabe? Então se você se sentiu invadida, e depois isso ficou meio que meio forte, por exemplo, alguém foi e escolheu o quartinho do bebê. Falou assim, de repente chegou a sua mãe, trouxe lá o versinho, não, esse aqui é o versinho que eu usei, que você usou, e agora eu faço questão do meu neto use. Mas eu senti uma programação diferente, mas você talvez não soube falar não pra sua mãe. Aí o que acontece? Aquele versinho ficou lá no quarto, e cada vez que você entra no quartinho do bebê, é como se o território tivesse sido invadido. E foi chocante, tanto aí que você não soube falar não, e você não soube se colocar. Então olha só, aí permanece o comportamento, porque cada vez que você dá uma mamada pro bebê e tal, é como se passasse aquela informação pra ele.